SANTO VITER Esta aqui a fita, você ta ligado o se corpo Tá ligado, só refeço pelo seu espírito que hoje eu acasso o seu corpo Essa aqui é a fita, você tá somando, dúvida as contas eu tô levantando Tipo o ringue igual ali, com a minha passada eu tô te derrubando Essa aqui é a fita, parceiro, porque aqui o verso não é hilário É diferente, nós tá mais pra frente, pisando na cara igual jogador caro Essa aqui é a fita, você tá ligado, por isso é o guerreiro do amanhã Hoje na verdade eu vou te enterrar, depois vou guiar igual Kevin Durant Igual Kevin Durant, mas de você não vai restar resquício Você não entendeu, reza a sete missas, que cada verso meu vale sete missas Por isso mesmo, ô irmão, você tem que entender que eu tô na vertente Falou, cuida da alma que mata meu corpo, eu mato sua alma e resisto a mente Toda vez que eu faço freestyle, porque isso daqui que é a construção Que eu faço mano, afinal é a viagem, eu vi lá em verão Você falou que pisar na cara é igual jogador caro, demorou meu aliado Mas aqui é jogador caro, judeira de cabo no peito que eu cravo Por isso mesmo, você toma cuidado, você não entendeu, ô meu camarada Eu sempre fui iluminado, meu rap é sempre da cruz e a espada Muito barulho pra esse rote Naquela forma, moça, de quem convenceu pra quem terminou pra ouçar e com vontade Barulho para quem gostou das imãs de broga Assim no respeito Comutado indiferentemente, barulho para quem gostou das imãs de buba É isso certo, o bumbum 1 a 0, mas tudo que vai Volta Calma aí, tem mais gente aqui Tudo que vai Volta O que vocês querem ver Sangue Solta o beat DJ Próximo Apenas Sabre Sentos Ab тон Qualquer Tô Resumir Próximo As A sua vida só depende de você fazer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer A sua história ser feita Só falta acontecer Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer E vem Bota ele caralho Cê chico caralho Cê chico caralho Minha força de vontade é tipo um materaço Toma a chama que não se apaga Então cê sabe que por onde eu passo A minha visão e a minha caminhada nós propagam Eu vim aqui, mano, eu sei, mano, que você aqui é o braga Só que toma cuidado passar sangue no meio da sua porta Porque pro editor vim ser a praga Mano, de verdade eu prego sempre minha palavra Eu já disse que ela é articulada Então toma cuidado, afinal, aqui cê vai ser enterrado Nessa mesma calçada na quadra Que deve ser do lado da sua casa Tá suave, mano, até porque aqui nós é o Torro Matando Ana Maria Braga Agora pode faltar os cachorros Posso faltar os cachorros Só decorada parceiro Por isso que esse é o dilema Mas é diferente, cê não é fraga do deserto Eu vou invadir a sua mente É uma fraga pro sistema E cê tá ligado? Meu parceiro porque eu tô aqui E hoje eu vou falar pra tu Cê não tem a materaço e nem vai se usando Porque não é lá do leste, aqui é o lado sul E cê tá ligado? Que essa é da fita Falou que mata e ressuscita Mas cê é um moleque É diferente Eu tô tipo Jesus Cristo Eu levanto de três dias com o beat Tipo Benf Essa que é a fita E cê tá ligado? Desse jeito truque Nós já tá te propagando Porque o beat pode ser de love song Mas é só pancado E eu vim pra tá te amassando Terceiro! 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 Os emissos entraram numa concordância Certo então? Que que é terceiro Que que é terceiro áudio de qualidade? Grita sangue! Sangue! Dá um passeio aqui pra frente rapaziada Imagina Em minha defesa o nome do beat tava como Afrobeat Eu achei que seria algo empolgante Escolhe aqui, escolhe aqui Que eu não sei qual que é os beats que tem aqui Mas é, dá um passeio pra frente rapaziada Tava na parte dos melhores beats Tava na parte... Eu não sabia qual que você já tinha colocado Não irmão, tava na parte dos melhores beats Aí você tipo... Sim, eu tirei E daí é qual? Aê! Vem mais... Calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Chega mais, chega mais, chega mais... Aí, ó, vocês tão aqui Chega mais, chega mais, chega mais... Salta o beat, DJ Vem geral com a mão pro alto rapaziada Vem geral com a mão pro alto Vem geral com a mão pro alto Vem geral, vem geral, vem geral Eu saí pra rua, vivi vários problemas Nós todos temos alguns inimigos Eu sou guerreiro e nunca disse isso Porque eu pedi, Eide Matareta Xim, bô! Botei ele, carai! 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 Eu também tô em Schrober não, parar o sistema Passar em M, entra em plane Toma cuidado que aqui é o dilema Se só quer um ringue pra mim é um tatame Cê vai entender que eu vou tá te dobrando aqui Igualzinho origami Falando até de tussando gali-me Olha o olhar desse Shinigami Porque no caso mano tem que tá vendo o que é aqui Eu tá com terror Mas mano de verdade eu também curto o rap Eu expresso meu amor Mas onde é que mano Sei que acontece barulho show de horror Cê fala nada é de su Zano na realidade é São Suzano por favor São Suzano por favor Mas pra mim truta você é um otário Na verdade o olho é do Rinnegan E a desfazitação é planetário Cê tá ligado parceiro Que os moleque é muita treta Com a rima que parece a rajada Te atravessa igualzinho um cometa Cê tá ligado Por isso meu parceiro Que as ideias se entrela É diferente eu sou problema pro sistema E ao mesmo tempo solução pra favela É pagar muita cruzão Cê tá ligado Que essa é a esperança É tirar a chave de mente Quebrar sua mente Muda a vida de criança Realmente mano por isso mesmo Cê tá ligado que é o B.O. Cê pode ter o Rinnegan Feito seis caminhos ao marechal Porque tem um só Cê não tá vendo mano Cê tem que tá entendendo o que tá falando Falou que é o problema da quebrada mano Mas cê não tá solucionando Tô solucionando sim Por isso que no verso nós entriste É que tá ligado a felicidade Tá dentro de uma viela que é triste Cê tá ligado cuzão É diferente Por isso que eu largo o asco Mas a verdade é carnaval Vou bater com o pandeiro E assar um churrasco Por isso mesmo Assar um churrasco Porque pros porcos nós é um apavoro Faz uma batalha nessa viela Que vai virar risada A um espírito de choro Já que é assim Eu também trago a felicidade Mas sei que a saudade habita no peito Quando minha mãe tá em outra cidade Ela tá em outra cidade E tá ligado que nós tá na pista É que a rua é uma churrascaria O espeto tá o verme no outro Racista Já que cê tá no caso É isso mesmo Que o moleque faz a parte Mas na verdade hoje é um banquete Com o verme servido serve alacate Serve alacate Por isso mesmo que aqui nós se envolve É na verdade São três espetos Racista E também tem X9 Que morre até queimado no caso Mano Mas eu deixo falar que eu deixei um buraco X9 morre queimado em pneu Igual pneu seu pavo é furado Não é furado Porque tá ligado Parceiro que o verso é com destreza Na quebrada Se vai ter um Jack Arranca as bolas E vai de ponta cabeça Já que cê tá ligado É isso mesmo Que eu não tô desmerecendo Vai monte de sangue pra cabeça Porque vai morrer escorrendo Vai morrer escorrendo realmente Sabe o que faz? Corta o saco Coloca no meio dos dentes Já que é assim Cê não tá vendo Mano Que é por isso mesmo que eu te falo É foda eu batalhar contra o humano Se eu concordo com tudo aqui do aliado É isso mesmo parceiro Por isso nós se destaca Se nós tá concordando É que nós é maloqueiro Que sabe a vivência que tem na quebrada Essa que aflita parceiro Por isso que eu vou falar pra tu Se tiver um Jack na minha quebrada Cabo de vassoura Vai dentro do cu Aê, aê, aê Muito barulho Muito barulho Mestre terceiro ronda Aê, daquela forma certo família Pra nós saber O campeão dessa edição Então agora tá na mão de vocês Daqueles Aê, aê, aê